Olá pessoal, meu nome é Agnaldo Gomes e se vocês estão se preparando para as provas de literatura do SSI, da UPE e do Enem, aqui vai uma dica essencial para otimizar seus estudos. Primeiro, leia atentamente as obras indicadas nos editais de ambos os exames. Conhecer bem essas obras, assim como seus autores, é crucial. É importante também entender o contexto histórico e social em que as obras foram escritas, pois isso pode ajudar a interpretar melhor os textos e responder as questões com mais segurança. Para o Enem, autores como Clarice Lispector, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrague são frequentemente abordados. Por exemplo, Clarice Lispector é conhecida por sua escrita introspectiva e psicológica, enquanto Machado de Assis aborda temas universais como hipocrisia, vaidade e Carlos Drummond de Andrague, por exemplo, ele vai capturar a essência da vida brasileira em seus poemas. Quando nós pensamos no SSI da UPE, a leitura das obras indicadas é ainda mais fundamental, pois o exame costuma ser bastante específico em relação aos textos cobrados. Além disso, é importante prestar atenção aos temas e movimentos literários, como o modernismo, o realismo e o romantismo, que podem ser recorrentes nas questões. Ambos os exames valorizam a interpretação de texto e a análise crítica, portanto, pratique essas habilidades com frequência. Leia e releia os textos, faça resumos e tente identificar os principais temas e características de cada obra. Além disso, faça muitos exercícios de provas anteriores. Isso ajuda a se familiarizar com o estilo das questões e a identificar padrões recorrentes dentro dessas provas. Outra dica importante é relacionar os temas das obras com a atualidade. Muitos exames gostam de cobrar relevância dos textos literários no contexto contemporâneo. Assim, pense em questões, e assim pense em como as questões abordadas nas obras podem se conectar com questões sociais, políticas e culturais. Por fim, mantenha o cronograma de estudos bem organizado, devido a seu tempo, entre leituras, resumos, exercícios e revisão. Dessa forma, você conseguirá cobrir todo o conteúdo necessário de maneira eficiente e evitará uma correria de última hora. Bons estudos e boa sorte!